Agora o bonde tá pesado, tem a R camuflar, o dançarino tá caçando Oi, bata a cara no dendê, do BBT vocês vão ver Vamos tomar o P.U. Explodir a nova, explodir a nova Fala lá, tum 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 Fala lá, 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 tum 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 E aí, dois pés do Dendê, é só coro pro coça, moleque novo Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Agora o bonde tá pesado, tem a R camuflar, o dançarino tá caçando Oi, bata a cara no dendê, do BBT vocês vão ver Vamos tomar o P.U. O risco de a nova, risco de a nova Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Fala lá, tum 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 Redoçarino Mano estilo Tamo junto, valeu warenade Obrigado.